Porque não existe homem mais boçal do que esse Rodriguinho. Ele foi xenofóbico com a Isabelle, ele foi desrespeitoso com a Yasmin, aonde já se viu ficarem olhando nas câmeras a pessoa tomar banho, ou dizer que a Yasmin tá velha e que ela tá largada. Gente, em primeiro lugar, um mega desrespeito. Não interessa se ela tiver gorda, magra, velha, nova, largada ou não. Isso é uma opção dela. Dela, e que não tá, né? Aliás, sabe o que eu acho? Eu acho que precisa avisar a galera do BBB pra botar um espelho bom lá pra parte masculina, um espelho de cristal, daqueles que dá pra ver de verdade quem você é. Porque eu acho que ele não tem espelho na casa dele. Porque não é possível ele conseguir falar que a Yasmin tá daquele jeito e ele não se olhar. Eu acho que primeiro ele tem que se olhar e ver a cara que ele tem, como ele é, pra depois ele falar de uma mulher daquela. Bom, em primeiro lugar eu tô aqui pra falar em relação às mulheres. Porque nenhum homem tem direito de fazer o que aqueles caras estão fazendo. Espionar ela tomando banho. Gente, isso é tão baixo, isso é tão antigo, isso é tão ridículo, que eu tô indignada. Eu tô indignada, principalmente, com os comentários que ele fez sobre o Davi. Olha, vou só avisar ele. Quando ele sair, é bom que grave essa minha frase. Eu ouvi hoje do Silvério e é a pura verdade. O baiano, ele não precisa ser um homem comum. Quando ele nasce, ele já estreia. Ele já é maravilhoso só por ele ser baiano, gente. Não, o que é isso? Ele é preconceituoso. Ele é machista. Ele é desrespeitoso. Ele é xenofóbico. Tudo de ruim ele tem. E eu vou te falar, eu nunca fiz mutirão pra ninguém. Eu nunca fiz nada dessas coisas de pedir pra votar, pedir pra não votar. Eu, dessa vez, eu vou fazer. A hora que este cara cair no paredão, eu faço questão de fazer campanha pra ele sair. E depois, eu faço questão de assistir a entrevista com a Tatá Fersosa. Porque, gente, ela foi assim, impecável nos comentários com o Maicon, que é outro machista, né? Agora, eu quero que ela pegue o Rodriguinho do jeitinho que ela pegou o Maicon. Daí pra pior, né? A Thaís, eu imagino a vontade que ela tá de pegar ele, assim, dizer tudo que ela pensa em nome de todas nós mulheres, né? Então, é o seguinte, a Isabelle, a Yasmin, o Davi, tem todo o nosso apoio, nosso carinho, nosso respeito. E assim, eu não conheço a Yasmin pessoalmente, mas fiquei fã dela só nessa semana. Fiquei fã, eu adoro mulher independente, eu adoro mulher que diz o que pensa, eu adoro mulher que cuida do seu próprio nariz. E ela é assim, como a Isabelle. E como outras mulheres que estão lá dentro. Tô falando das duas porque foram as mais atacadas essa semana, né? A Isabelle, por causa do sotaque, porque diz que só fala na cultura dela e ele quer que ela fale no quê? Na cultura dele? Ela tem que falar da dela, que por sinal é riquíssima e maravilhosa e ela é inteligente o suficiente pra falar. E pra ensinar, inclusive, ele como se trata uma pessoa quando quer se referir a um indígena, né? Então, enfim, sabe? Eu realmente fiquei indignada com essa atitude dele. Aliás, quem é ele, né? Quem é ele pra falar de qualquer pessoa ou pra comentar? Eu vi um comentário arrogante dele dizendo que ele tinha não sei quantos anos de carreira. E daí? Em cima do Davi, e daí? Ele não tem o mínimo disso aqui, ó, de caráter que o Davi tem. Então, é o seguinte, eu vim aqui, eu tive que fazer uma live, porque eu não queria fazer um stories, porque stories amanhã apaga. Eu quero fazer uma live pra deixar aqui, registrado, no meu feed, do que eu penso desse cara. Se depender de mim, se depender dos meus mutirões, ele tá fora. Ele tá fora e eu vou estar de camarote assistindo a entrevista dele com a Tatá, pra que ele escute tudo que ele precisa. E eu espero que as mulheres desse Brasil, né, pelo menos enxerguem esse tipo de homem desprezível. Porque esse tipo de homem pra nós, mulheres independentes, donas do nosso nariz, donas do nosso próprio cartão de crédito, a gente simplesmente despreza esse tipo de homem. Esse tipo de homem pra nós não serve. Então, vamos lá.